Seja todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. Na videoaula de hoje, trago o passo a passo dessa linda peça, que tanto pode ser um tapete, quanto um trilho de mesa. Trabalhei ele com os square mini girassol. Então, aqui foram 14 square mini girassol e 10 meio square. Aqui no canal, tem a videoaula do square inteiro, tem a videoaula do meio square. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Você vai lá, faz aí a quantidade de square que você queira trabalhar. E volta aqui pra finalizar essa peça. Você pode trabalhar ele o tamanho que você quiser. Aqui eu usei 14 square inteiro e 10 meio square. Ele ficou medindo, aqui no meu ponto, 1 metro de comprimento e 55 centímetros de largura. Eu trabalhei todo ele com fio 6 e agulha 3,5 milímetro. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Espero que vocês consigam fazer. Se você gostar, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Se puder compartilhar essa aula com mais pessoas, eu ficarei imensamente grata. E se você fizer esse trabalho ou qualquer um outro através das minhas videoaulas, quando você postar nas redes sociais e quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Antes de começar o passo a passo, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os inscritos aqui do canal. E quero convidar você que ainda não é inscrito, que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Quero agradecer aos membros aqui do canal também e avisar que, quem deseja ser membro, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link. Você clica no link e segue as instruções. Você sendo membro aqui do canal, você tem acesso a vídeos que são feitos exclusivos só para membros. Então, pessoal, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Vamos fazer 14 square. A videoaula desse square está disponível aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar essa aula. Então, acesse a aula e faça 14 square. E aqui, os meio square. Então, a gente vai precisar de um total de 10 meio square. A videoaula desse meio square também está disponível aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso à videoaula. Então, vá até lá e faça 10 meio square. Então, depois de feito os square... Vamos fazer aqui a colocação, colocar cada um na sua posição. Então, vou fazer aqui... Colocar... Quatro squares aqui. Não sei se vai dar para vocês pegarem todos. Agora, eu vou colocar... Hum... Vamos lá... Porque... ... Então, olha só, fiz aqui a distribuição de como vai ficar os squares inteiros, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Então, eu tenho aqui os quatorze squares. Agora, a gente vai colocar os meios squares, que vai ser colocado aqui, ó. Vou colocar um aqui na ponta, que não dá pra você ver aqui na câmera, mas eu vou colocar aqui na ponta um. Olha, pessoal, então, coloquei aqui, olha, todos os squares na sua posição, onde a gente vai costurar. Então, aqui, como a gente vai fazer essa costura? Olha, a gente vai costurar, não vai precisar cortar o fio em cada um que emendar, não. A gente vai começar, tipo aqui, ó, essa primeira carreira. A gente começa aqui, amarra o fio aqui, vamos costurar aqui, desce, aqui, desce. Olha, a gente vai costurar todos esses aqui, ó, até chegar aqui. Aqui, corta o fio, faz o arremate. Vamos para a segunda, aqui. Vamos subir, descer aqui, ó. Até chegar lá no final, ó, chega aqui, corta o fio e arremata. Depois, a gente vai aqui. Até chegar aqui no final, corta o fio e arremate. E por último, a gente faz esse aqui. Então, a gente vai cortar o fio quatro vezes, pra fazer todas as emendas. Se você quiser fazer aí o teu tapete menor, é só diminuir a quantidade de square. Olha, se você tirar. Ó, vamos tirar aqui, ó. Ó, daí aqui no canto, bota um aqui. Olha aqui como ele ficou menor, ó. Ó, então, você vai fazer a quantidade de square que você quiser. Ó, nesse aqui, eu fiquei aqui no comprimento. Um, dois, três, quatro. Aqui no meio, inteiro. Um, dois, três. E aqui, um, dois, três, quatro. Como eu vou fazer, vai ter cinco. Olha, vou ter uma mais aqui. Um aqui. Um aqui. Outro. E aqui, os meios. Aqui. Aqui. E aqui. Então, aqui, como o comprimento que eu vou fazer, eu vou ter cinco, inteiro, quatro e cinco. Mas, você faça aí o tamanho que você desejar. Então, eu vou deixar eles todos posicionados ali e vou emendar, começar as emendas. Então, eu pego esse aqui, que é o primeiro que eu vou emendar, com esse aqui. Eu vou amarrar o fio aqui, vou subir a costura aqui. Chegando aqui no canto, eu vou pegar esse aqui. Vou encostar ele aqui, vou descer aqui com a costura. Cheguei aqui, boto aqui, vou emendar esse aqui. Pego esse, trago aqui, costuro aqui, costuro esse aqui. E assim, eu vou indo até formar de lá, trazer todo o tapete pra cá, estando todo costurado. Então, para fazermos aqui as emendas, vamos trabalhar com o mesmo fio. Trabalhamos aqui na borda, é o natural fio seis. E a agulha para crochê, três e meio milímetro. Então, eu vou pegar aqui os motivos, vou trazendo de lá. Ali tá todos eles colocadinhos, como eu mostrei pra vocês. Vou trazendo eles, emendando, até eu ficar com todas, todos os motivos costurados. Então, aqui, eu vou amarrar aqui, ó. Tá? Então, eu vou virar aqui pelo lado avesso. E vou passar o fio aqui, ó. Aqui e aqui. Fazer aqui um nozinho. Só vou dar os dois nó, faço o arremate depois. Dessa forma. Aqui a gente volta... Para o lado direito. Aqui. Aqui ficou amarrado. Então, eu vou começar assim, ó. É a mesma quantidade de pontos que a gente tem de um lado, a gente tem no outro square. É a mesma quantidade de pontos. Então, a gente vai emendando ponto com ponto. Bem retinho, tá? Então, aqui eu vou iniciar aqui, ó. Como eu amarrei aqui no início, eu vou iniciar aqui na primeira corrente e na primeira corrente. Aqui. Aí, vou para os pontos. Então, em cada ponto, a gente tem duas alcinhas. Uma, duas. A gente vai trabalhar na alcinha de baixo. A mesma coisa aqui nesse square. Nesse meio square. Temos duas alcinhas. A gente vai trabalhar pegando a alcinha de baixo. Então, esse fio a gente mantém aqui. Sempre aqui embaixo no meio. Então, eu vou pegar a primeira alcinha aqui, a primeira correntinha. Ó. Uma, duas alças. Eu pego a de baixo. E vou aqui na correntinha desse outro lado. Pegar também aqui a alcinha de baixo. Puxo. E venho. Vou para o próximo. Pega a alcinha. E aqui a alcinha. Puxa aqui do fio. E volta. Sempre cuidando para não pular nenhum ponto. Puxa aqui do fio. 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 Ó, cheguei aqui na primeira correntinha aqui do canto e aqui desse lado também, a primeira correntinha do canto. Então, essa lateral já ficou emendada. Olha só como fica a costura, olha, fica perfeita. Ponto em cima de cada ponto referente de um lado e outro, olha. Então, agora a gente vai pegar mais um square, vai vir aqui. Então, aqui foi emendado até a primeira corrente, daqui, primeira corrente daqui. Então, aqui a gente vai aqui para a primeira corrente aqui dessa lateral, olha. Pega a primeira corrente daqui. Então, vamos pegar aqui o square, vamos aqui para a primeira corrente aqui. Pega aqui e pega aqui. Sempre emendando um ponto referente ao outro, sempre os pontos iguais, ó. Primeira corrente com a primeira corrente. O primeiro ponto com o primeiro ponto. É, vamos lá. Tchau. Tchau. Amém. E aí Eu cheguei aqui no último ponto, aqui também no último ponto, na primeira corrente, aqui também na primeira corrente. Então, olha só. Então, a costura, pessoal, é assim, tá? O tapete inteiro, a gente vai fazer esse tipo de costura, olha. Ponto referente a ponto. Olha só como fica perfeito. Agora aqui a gente vai pegar outro meio square. Olha, vai ficando assim. Vamos pegar aqui a primeira corrente e aqui a primeira corrente. Primeiro ponto, primeiro ponto. E aí Amém. Ó, cheguei aqui, no último ponto. Com o último ponto, primeira corrente, com primeira corrente. Então, mais um, mais uma emenda concluída. Sempre que você chegar aqui no final de uma lateral, tu dá sempre uma puxadinha assim para ir ajustando aqui os pontos, para não ficar repuxado. Principalmente se você tiver um ponto apertado, tá? Sempre cuidando para não ficar repuxado, tem que ficar assim. Então, quando você termina uma lateral, dá uma puxadinha assim para o ponto se ajustar, assim. Então, finalizei aqui essa lateral, agora vem o outro square aqui. Ó, pessoal. Então, concluí aqui as emendas. Olha só. Ó, todos os squares emendados. Agora, a gente vai iniciar as voltas circulares. No início do vídeo, eu falei para vocês que a gente fazia quatro, cortava quatro vezes o fio. Não, a gente só corta três. Uma, duas, três. Aqui, a gente não corta o fio, daqui a gente já vai começar as voltas circulares aqui. Então, vamos trabalhar aqui as voltas circulares. Vamos trabalhar da seguinte forma. Onde a gente tem esses dois espaços aqui, ó, que são dos cantos, a gente vai trabalhar dois meio ponto, dois meio ponto. Nos demais pontos, a gente vai trabalhar pontos baixos. Um ponto baixo em cima de cada ponto. E aqui dentro desses dois espaços, dois meio ponto dentro de cada um. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Agora, aqui dentro do espaço, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Aqui fica a altura de meio ponto alto. No mesmo lugar, mais um meio ponto alto. Aqui, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo para cada um. Aqui dentro dos dois espaços. Dois meio ponto nesse espaço, dois meio ponto nesse outro espaço. Aí, em cima dos pontos, a gente faz pontos baixos. E a gente vai seguir assim a volta toda. E aí, em cima dos espaços. E aí, em cima dos espaços. Obrigado. Estou chegando aqui no final da volta, fiz aqui os dois meio ponto. Então, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que a gente fez aqui no início. Dessa forma, finalizando assim essa volta. Então, pessoal, a próxima volta a gente vai trabalhar ela toda em pontos altos, só que aqui na curva a gente vai ter aumentos. Então, vamos marcar aqui, olha. Aqui é a curva, tá? Então, a gente vai ter, vai fazer os aumentos aqui, a gente vai fazer sete aumentos em cada curva. Então, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui os marcadores, olha. Bem aqui, na junção aqui dos dois meio ponto, eu vou colocar aqui, ó. Dos dois meio ponto aqui, dois meio ponto aqui. Então, aqui no meio eu vou colocar um marcador, aqui eu vou colocar um aumento. Aqui, na metade desse square, eu vou marcar aqui, colocar aqui mais um aumento. Aqui, outro aumento, ó. Entre meio, os quatro meio ponto. Na metade desse square, mais um aumento. Agora, a gente faz aqui, a mesma forma que fizemos aqui. Então, um aumento aqui entre esses dois meio ponto. Outro aumento aqui na metade desse square. E outro aumento aqui. Então, dessa forma, teremos aqui sete aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, vamos fazer essa marcação dos dois lados. Quando a gente chegar aqui onde tem os marcadores, a gente coloca dois pontos no mesmo ponto. Que daí é os aumentos. Teremos, então, na volta toda, um total de quatorze aumentos. Sete em cada curva. Nessa volta que a gente acabou de fazer, se você está trabalhando o mesmo tamanho que eu tô trabalhando aqui, ficamos com um total de duzentos e setenta e dois pontos entre pontos baixos e meio ponto. Essa volta que a gente acabou de fazer. Lembrando que, independente de quantos squares você esteja trabalhando, a quantidade de aumentos aqui vai funcionar da mesma forma. Então, você pode fazer o tamanho que for, né? Maior que esse ou menor que esse, mas esses aumentos aqui, você vai trabalhar do mesmo jeito que eu tô passando aqui. Então, aqui, eu vou para o próximo ponto e vou subir aqui meu primeiro ponto alto. Então, este aumento aqui eu vou fazer no fechamento da volta, esse aumento aqui. Então, aqui a gente vai seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto. Cheguei aqui, onde eu tenho o marcador. Então, eu vou tirar o marcador e aonde ele estava, eu vou fazer dois pontos em cima do mesmo ponto. Dessa forma. Tirei o segundo marcador. Fiz também aqui o aumento. A gente vai repetir isso aqui por sete vezes. Então, pessoal, eu fiz aqui os aumentos. Esse aqui eu vou fazer no fechamento da volta. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco e aqui o sexto. Aqui vai ser o sétimo. Beleza? Então, isso aqui a gente vai repetir nas duas curvas. Na lateral, aqui a gente segue fazendo ponto alto em cima de cada ponto. Então, quando a gente chegar aqui no final dessa volta, teremos um total de... duzentos e oitenta e seis pontos altos. Então, aqui a gente vai repetir. Tendo aqui no final da volta, eu vou tirar aqui o marcador. E aqui onde estava o marcador, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Aqui que esse aqui é o primeiro dos sete aumentos aqui da curva. Agora, prendo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Então, finalizei aqui essa volta e fiquei com um total de duzentos e oitenta e seis pontos altos a volta toda. A próxima volta, a gente vai trabalhar ela toda em pontos baixos. Vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto e aumentos em cima de cada aumento. Então, em cada curva da volta anterior, a gente fez sete aumentos. Então, nessa volta, a gente também vai fazer sete aumentos. Porém, a gente vai trabalhar pontos baixos. Olha, eu cheguei aqui no aumento, então, aqui em cima do ponto do aumento aqui, eu faço dois pontos altos em cima dele. Perdão, dois pontos baixos em cima dele. Cheguei aqui em cima do outro aumento, do segundo aumento aqui. Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixos em cima dele. Então, a gente vai repetir isso aqui por sete vezes. Vamos ter sete aumentos em cada curva. Vamos chegar no final da volta. Vamos ter um total de trezentos pontos baixos. Vamos lá. E aí Chegando aqui no final da volta, então eu vou fazer aqui o aumento, que era o primeiro aumento aqui dessa curva. Então, aqui é onde tem os aumentos, aqui a gente faz dois pontos altos em cima dele, que aqui é o aumento. Vou fazer aqui o último ponto baixo e prender aqui no primeiro ponto baixo, prender com um ponto baixíssimo. Finalizando assim essa volta, lembrando que ficamos aqui com 300 pontos baixos, a volta toda. Vamos iniciar, então, aqui a próxima volta, agora a gente vai começar o bico. Então, eu vou para o próximo ponto, eu vou subir aqui o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com uma sequência de três pontos altos. Duas correntes, pula um, dois, três, no quarto ponto, faça um ponto alto. Cinco correntes, três, quatro, cinco, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes, pula um, dois, três, no quarto ponto, um ponto alto, um ponto alto no ponto seguinte, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um ponto alto no mesmo ponto alto, um ponto alto no mesmo ponto alto, um ponto alto no quarto ponto, cinco correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes, pula um, dois, três, uma sequência de três pontos altos. Olha, a gente vai fazer essa repetição a volta toda. Sempre pulando três pontos de base. E aí Estou chegando aqui no final da volta. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, nessa volta, fiquei aqui com um total de 30 vezinho nesse aqui, a volta toda. Então, vamos iniciar aqui a próxima volta. Eu vou para o próximo ponto aqui, que é o do meio aqui, vou fazer um ponto baixo. Uma corrente de separação, laço o fio e vou aqui para dentro desse vezinho fazer um total de dez pontos altos. E aí E aí E aí E aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma corrente de separação, vamos aqui em cima dos três pontos altos, desse do meio aqui, ó, um ponto baixo. Uma corrente, vamos aqui para o Vzinho trabalhar dez pontos altos. Feito os dez pontos altos, faça uma corrente, um ponto baixo em cima desse ponto alto do meio. Então, a gente vai trabalhar fazendo essas repetições a volta toda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Chegando aqui no final, vamos fazer aqui uma corrente. Aqui eu não vou prender com um ponto baixíssimo, eu vou cortar esse fio. Vou puxar ele aqui com a ajuda de uma agulha de tapeceiro. Eu vou passar aqui o fio na agulha. Vamos fazer aqui o fechamento. Então, tenho aqui, olha, o ponto baixo e aqui a correntinha. Vou pegar as duas alcinhas da correntinha. Puxo, volto na corrente, é a última que fiz, pego aqui a alcinha e pego também as duas alças do ponto baixo que a gente pulou, olha, dessa forma. Então, aqui é só puxar e o fechamento fica perfeito, olha. Então, aqui vou fazer o arremate deste fio. Aqui a gente passa a agulha por trás de uma alcinha de qualquer um dos pontos. E com a ponta da agulha, vou separar esse fio em duas partes, uma eu puxo aqui por trás, dessa forma. Aqui vou dar dois nozinhos, sempre cuidando, para o primeiro nó não apertar, para não deformar o ponto aqui na frente. O segundo nó já dá pra apertar. Vou voltar com esse fio, cortar aqui a pontinha só para emparelhar. Vou voltar aqui com este fio na agulha de tapeceiro. E vou esconder por trás de alguns pontos. Eu vou caminhar. Até chegar aqui nesses pontos altos e vou esconder aqui esse fio por trás. Dessa forma. Vou pegar aqui uma cola, colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Vou dar uma leve puxadinha aqui, aqui dentro. Aqui, olha. Vou colocar um pinguinho de cola. Essa cola que eu tô usando aqui é a cola universal da Circo, mas você pode usar a cola que você tem costume de usar. Agora, aqui, eu ajusto para não ficar repuxado. Dessa forma, a cola já foi aqui pra trás. Aqui é só cortar este excesso de fio. Então, fica feito aqui o arremate, olha. Voltando para o lado direito, vamos iniciar aqui a próxima volta. Com o mesmo fio, vamos trabalhar a próxima volta. Dá aqui a laçada inicial. Vamos trabalhar fazendo pontos em relevo, pegando por trás. Dessa forma. Então, aqui, vamos pular o primeiro ponto. Aqui no segundo, pegando ele aqui por trás, olha. Vamos fazer um ponto alto em relevo. Uma corrente de separação, laça o fio, no próximo ponto, repete um ponto alto em relevo. Então, eu fiquei aqui. Pulei o primeiro ponto. No segundo, um ponto alto em relevo, pegando por trás. Mais uma corrente. No terceiro, um ponto alto em relevo, pegando por trás. Uma corrente. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto duplo em relevo. Lacei o fio aqui duas vezes. Um ponto alto duplo. Uma corrente de separação, laça duas vezes, no próximo ponto, mais um ponto alto duplo em relevo. Ficando assim. Dois altos e dois duplo. Todos eles pegando em relevo por trás, com uma correntinha de separação. Depois do quarto ponto, vamos fazer aqui duas correntes. E pro lado de cá, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Um ponto alto duplo em relevo. Uma corrente. Mais um ponto alto duplo em relevo. Um ponto alto duplo, uma corrente, um ponto alto em relevo. Olha. Então, ficamos assim. Veja que pulamos aqui o primeiro ponto e o último ponto também. Dois altos, dois duplo. Dois altos duplos, dois pontos altos. Todos eles em relevo. E aqui no meio, duas correntinhas. Nos demais, uma. Vamos fazer aqui uma corrente de separação para ir para o próximo leque. Uma corrente. E vamos repetir aqui o que a gente fez aqui. Pula o primeiro ponto. No segundo, um ponto alto. Uma corrente. Mais um ponto alto. Uma corrente. Um alto duplo. Uma corrente. Mais um alto duplo. Duas correntes. Um alto duplo. Um alto duplo. Uma corrente. Mais um alto duplo. Um alto duplo. Uma corrente. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Mais um ponto alto. Então, trabalhamos aqui o segundo pico. Então, sempre de um para o outro, a gente faz uma corrente de separação. Uma corrente. Uma corrente. Amém. 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 Então, vamos trabalhar assim a volta toda. E finalizando aqui a volta, vou fazer uma corrente, prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que fizemos. Agora, a gente vai iniciar aqui a última volta, que vai ser a volta dos picôs. Então, vamos entrar aqui nesse espaço de uma corrente, fazer um ponto baixo. Subir três correntes. Levar a agulha aqui, ó, atrás do ponto baixo. Fechar o picô com um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Sobe três correntes. Levar a agulha aqui atrás, fecha com um picô. Um ponto baixo. Três correntes. Levar a agulha aqui atrás, fecha o picô. Um ponto baixo no espaço de duas correntes. Então, aqui, veja que ficamos com três picôs aqui desse lado. Chegamos aqui no espaço central, que é onde temos duas correntes. Vamos subir aqui seis correntes. Volta com a agulha aqui atrás do ponto, fecha o picô. No mesmo espaço, vamos fazer mais um ponto baixo. Então, ficamos com três picôs de três correntes e um picô central aqui com seis correntes. Então, agora, para esse lado, a gente vai repetir o que a gente fez aqui desse outro lado. Sobe três correntes, fecha o picô. Um ponto baixo. Então, a gente vai repetir em todos os bicos, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Então, para ir para o próximo bico, a gente faz uma correntinha de separação. E vamos repetir tudo novamente aqui nesse outro bico. E vamos repetir o que a gente fez aqui. E vamos repetir o que a gente fez aqui. E vamos repetir o que a gente fez aqui. a correntinha toda, trabalhando dessa forma. Quando chegar aqui no final, faço aqui uma correntinha, prenda aqui com um ponto baixíssimo e pode cortar o fio e fazer o arremate. Olha, pessoal, então, cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo, cortei o fio, fiz o arremate e aqui a minha peça ficou pronta. Olha só, olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês consigam fazer aí o de vocês. E se você fizer, quando postar nas redes sociais, se você quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição desse vídeo. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.